Em 2023, levantamos para o mundo a voz da América Latina e Caribe como uma região de soluções para os desafios globais. Trabalhamos incansavelmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas e continuamos a impulsionar uma região mais sustentável, inclusiva e produtiva. Durante este ano, aprovamos cerca de 15 bilhões de dólares, o que representa apoio para as principais questões de desenvolvimento na região. Ação climática e biodiversidade, transição energética, segurança hídrica, desenvolvimento urbano e mobilidade, educação, saúde e nutrição, desenvolvimento de negócios, infraestrutura e transformação digital, igualdade de gênero, inclusão e diversidade, integração regional, economias criativas e turismo. Em 2024, de mãos dadas com nossos países que nos acompanham nessa jornada, continuaremos a trabalhar com entusiasmo, criatividade e compromisso com uma região de oportunidades que nos desafia todos os dias a pensar em ideias e planos de ação que geram um bem-estar para todos os nossos povos. Vamos continuar atuando por um presente e um futuro melhores para a nossa região. Boas festas e Feliz Ano Novo!